Abertura Abertura O que aconteceu para ter ocorrido na quinta contra o Palmeiras Um primeiro tempo do Esporte indo para cima criando muitas chances E se a quinta acabou não convertindo, pagou muito caro, hoje converteu E isso foi suficiente para deixar o Esporte mais vivo do que nunca nessa briga O mais importante hoje é a vitória Foi uma vitória sofrida, uma vitória dura Contra, na minha opinião uma das melhores equipes que vem jogando o segundo turno O Bahia vem jogando um futebol muito envolvente, um futebol solto e criou dificuldades para a gente. Mas a equipe foi merecedora, nós tivemos sim dificuldades no primeiro tempo, principalmente no início de jogo, até a metade do primeiro tempo. A gente sabia da responsabilidade que tinha, da importância que tinha esse jogo e aquilo que a gente precisava fazer. Mas a gente não conseguiu traduzir isso para dentro de campo com tranquilidade com o futebol. A gente acabou errando muitos passos, a gente acabou acelerando o jogo nos momentos em que precisava haver uma cadença, haver um toque de bola melhor. E ficou aquele jogo perde-ganha, ficou um jogo até perigoso para nós, porque o Bahia tinha muita qualidade no contra-ataque. Mas aos poucos a equipe foi assentando no jogo, o Diego Souza começou a aparecer, a distribuir a bola. O Marquinhos muito bem pela direita, fazendo com o Raul as ultrapassagens que tinham que ser feitas. Mas pelo lado do Sander, o Sander começou com a disposição de sempre, como é peculiar dele. Mas afoito em alguns momentos, a gente pediu para ele ter um pouco mais de calma, que também foi crescendo dentro da partida. O Anselmo fez um grande jogo ali na contenção das bolas. O Patrick também distribuiu bolas importantes. A defesa sustentou o ataque do Bahia. Então eu acho que tudo isso, esses fatores fizeram com que a gente apresentasse um futebol bom. Um futebol que convenceu para que a gente pudesse sair daqui com a vitória. E é uma vitória importantíssima nessa reta final. Daniel, podemos dizer que você encontrou o time ideal para essa disputa de reta final da competição. Você hoje fez uma coisa que dificilmente alguém consegue no Campeonato Brasileiro, que é repetir uma escalação. Sempre tem alguém machucado, alguém suspenso. Esse vai ser o time inicial até o final do Campeonato? Olha, eu acredito muito em sequência, em ritmo de jogo. Acho que o momento quando eu assumi, todo mundo sabe, o momento não era bom. O momento ainda não é bom. Nós estamos ainda com uma situação difícil dentro do Campeonato. Mas nós estamos trabalhando para tentar encontrar a melhor formação. Eu acho que eu não tive, com exceção de hoje e agora, ainda a sorte de poder repetir a equipe por dois jogos como tive. E eu acho que nós estamos evoluindo. Eu acho que contra o Palmeiras nós fizemos um bom jogo. É lógico que o placar não foi nem de perto aquilo que nós esperávamos. Nós pagamos caro por isso. Mas na minha opção, na minha ótica, já tivemos momentos bons dentro da partida. E hoje acho que se comprovou isso. Um jogo difícil, uma pressão externa muito grande. E os jogadores foram importantes, responderam dentro de campo. Nós fizemos... E aquilo que eu digo, nós temos que contar com todo mundo. Eu acho que hoje se mostrou que eu fiz escolhas na escalação, para tentar buscar a melhor equipe. E mesmo assim, quem ficou de fora entrou e entrou muito bem no momento em que nós precisávamos. O Bahia voltou para o segundo tempo com uma estrutura tática diferente do primeiro. Com três homens por dentro, com muita movimentação por dentro. E isso estava confundindo o nosso sistema de marcação. Até porque o Mena e o Marquinhos começaram a jogar única e exclusivamente em função do lateral adversário. Não estavam mais fechando e recompondo por dentro. Então o Bahia começou a dominar o nosso meio campo. E ficou uma situação difícil para nós naquele momento do segundo tempo do jogo. Com as trocas, a entrada do Richelio e o Rogério, a situação se acalmou de novo. A equipe começou a se impor. Ganhamos o meio campo e dali para frente nós poderíamos até ter feito mais gols. Tivemos chance para isso. Mas eu saio satisfeito com o resultado e com a atitude que a equipe teve. Daniel, por favor. A marcação forte. Não perder em menino. O Sport não teve vergonha de fazer falta. Ele no meio de campo. E a segunda, se você me permite, tem um reforço dedicado. E você fez justiça que é para o Marquinhos. Não pelo gol que ele marcou, mas pela profissão. O Marquinhos, eu acho que muitas vezes ele foi criticado. Em alguns pontos, até com razão. Porque a gente tem que respeitar sempre a opinião de todos. Mas o Marquinhos é um jogador de potencial. Ele já provou isso em outras equipes. É lógico que o jogador vive um bom momento aqui, um mau momento ali. Mas eu acho que, como eu disse aqui antes, nós precisamos de todos. O Marquinhos, quando foi colocado que eu ia fazer esses jogos, não tinha por que não estar reintegrando ele ao grupo. Ele reintegrou, ele trabalhou, ele aguardou a sua oportunidade. Ele entrou por duas vezes durante as partidas. E procurou sempre o jogo, nunca se negou, nunca se escondeu. Assumiu a titularidade e vem correspondendo dentro de campo. É o que a gente espera não só dele, mas como de todos os outros jogadores. Que a oportunidade, ela bate a porta na hora, talvez, que a gente menos espera. O que a gente tem que estar é preparado para aproveitar. As divididas. As divididas é o espírito do esporte. Um time brigador, um time guerreiro, que é o que o torcedor quer. Eu acho que o torcedor saiu daqui hoje satisfeito com a entrega, com a luta da equipe. Não fugiu de uma dividida, não deixou de correr por nenhum momento. Colocou o coração na ponta da chuteira, como a gente diz no futebol. E acho que todos esses fatores conspiraram para que a gente pudesse sair com a vitória importante como foi. Daniel, essa é a sua cento de uma partida dirigindo o esporte, incluindo a da Sul-Americana. A sua primeira vitória. E numa hora importante. O que é que ela pode representar para você e para o esporte em termos de um futuro? E uma futura permanência na primeira divisão? Olha, nós trabalhamos aqui desde o primeiro momento em que a saída do Vanderlei e eu acabei entrando. sempre trabalhando na permanência da equipe. Lógico que nós temos problemas, nós temos algumas deficiências, estamos trabalhando para que haja essa melhora da equipe, como aconteceu nessas duas últimas partidas. E a gente vai continuar assim. Nós estamos vivos dentro do campeonato. O esporte está mais vivo do que nunca depois dessa vitória de hoje. E nós vamos para dois jogos dificílimos. Temos que ter essa cabeça, que vão ser dois jogos duríssimos, independente de como o adversário vai estar em termos de classificação. O Corinthians já não tem nenhum objetivo no campeonato, mas é uma equipe muito qualificada. Uma equipe que não foi a campeão à toa. E o Fluminense ainda buscando alguns objetivos vai jogar ainda na rodada. independente do que vier a acontecer, vai ser um jogo duro, até porque no Rio de Janeiro nunca é fácil enfrentar nenhuma equipe de lá. Mas a gente vai muito confiante, até porque com essa vitória agora dá uma aliviada em cima do clima. É lógico que a gente não vai relaxar, mas é importante essa vitória. Foi para que a gente pudesse trabalhar a próxima semana com tranquilidade, visando esse jogo do Fluminense que vai ser muito importante. Boa noite, Daniel. E parabéns pela vitória. E a minha pergunta é, adentro de curiosidade mesmo. A gente viu ali que a torcida estava acompanhando muito lá o jogo de Cruzeiro e Vitória. E eu queria saber se vocês também ficam um pouco ligados nisso também. Porque o resultado lá está complicando diretamente a situação do esporte. Então vocês também ficavam acompanhando esse jogo de olho lá, alguém passava, ó, o Vitória conseguiu aí, o papai e tal. Não fica por parte disso? Não, eu particularmente não tinha informação de quanto estava o jogo. Mas é lógico que a demonstração que o torcedor fez, acho que deve ter sido com o Gudo Cruzeiro, né? Já se imaginava que algum resultado que nos beneficiasse ele estava acontecendo. Isso com certeza deu um gás maior, uma concentração maior para nós dentro da partida. Para que a gente continuasse ali lutando, né? Tentando buscar aumentar o placar, que não foi conseguido. Mas pelo menos saísse daqui com a vitória importante como foi. Daniel, o esporte com essa vitória contra o Bahia agora, se não tem vivo nessa luta contra o rebaixamento. Inclusive, hoje poderia ser um jogo em que o esporte, uma rodada em que o esporte podia ser rebaixado. Como é que acabou essa disputa na reta final? Qual o trabalho que você quer fazer para que o meio bonzismo não atrapalhe? A gente pode precisar muito desses últimos resultados. É, nós estamos trabalhando jogo a jogo, né? Não adianta eu pensar em duas vitórias. Eu tenho que pensar no próximo adversário, que é o Fluminense, que é o que a gente tem que ir lá e buscar os pontos necessários, que vai nos deixar vivo numa situação de última rodada aqui, para que a gente chegue contra o Corinthians numa situação, quem sabe aí se tudo correr bem e a gente vai trabalhar para isso, quem sabe para chegar dependendo único e exclusivamente da gente. Mas, independente do que acontecer no Rio, nós vamos brigar até o final para que o esporte permaneça na Série A, que é o lugar dele e é o que todos esperam. Daniel, qual a principal lição que o esporte pode levar desse jogo para os dois últimos do campeonato? Desistir jamais. Eu acho que é o que eu venho trabalhando com eles. Eu acho que a gente tem que lutar até o fim, batalhar até o fim. Eu acho que hoje o espírito de luta, a equipe é guerrida durante todo o jogo. Eu acho que passou momentos melhores, momentos de oscilação dentro da partida, mas a entrega, a luta que a gente viu, as divididas, todo mundo correndo, todo mundo se doando. Então, esse é o espírito que a gente tem que levar para os próximos jogos. Eu tenho certeza que quando a gente se entrega dessa forma, com a qualidade que a gente tem das peças que a gente tem aqui dentro, a gente vai se aproximar da vitória e é assim que a gente vai trabalhar para enfrentar um Fluminense difícil lá, mas que a gente tem que encarar com muita seriedade, com muito foco para que a gente precise dos pontos necessários. Daniel, boa noite. Eu vou te falar com a diferença a respeito do momento que vive o esporte. Você planeja uma semana especial, uma semana diferente, algum trabalho diferente em termos, não para, digamos assim, motivar, mas para acalmar, para, por exemplo, os jogadores entenderem que o nervosismo e que a ansiedade não podem entrar em campo. A gente viu hoje o Sander também muito nervoso no início do jogo, alguns jogadores muito nervosos e transparecendo isso também para a torcida. Você planeja fazer isso durante a semana ou está fora de cogitação e segue trabalhando normalmente? Em termos de treinamento, a semana é uma semana de trabalho normal, todos os dias vamos trabalhar na montagem da equipe, em função do Fluminense, vamos fazer observações, vamos assistir o Fluminense, principalmente amanhã, para ver o que vai acontecer dentro da partida. É lógico que a gente tem que entender também que o grau de intensidade e o grau de cobrança dessa partida de hoje foi muito alto, muito elevado. Então, o jogador não é máquina, ele tem sentimento, ele oscila dentro da partida. É lógico que a gente tem que ter a cabeça no lugar, acima de tudo, para não fazer nenhuma besteira. Mas eu tenho certeza que no próximo jogo, principalmente pela vitória como foi hoje, esse clima vai estar mais leve, para que todos possam estar rendendo o melhor futebol como foi hoje. Obrigado, Daniel. Este é o técnico do esporte, Daniel Paulista, depois da vitória para o 1x0 em cima do Bahia, nesta tarde é a minha vida do dia. A programação tem essa geração.